E aí, guisado, aqui é o seu Digão. E é a Vanessa. Trazendo mais uma parte da série Namorando Total War em Westeros. Isso. Ainda gripados. Ainda gripados. Embaixo do cobertor. É. Coffee, coffee. Coffee, coffee. Então tá. Esse que é o primeiro vídeo que a gente começa com uma economia indo bem. Um pouco, mas melhor que nada, né? A gente vai começar aqui passando a vez. Lembrando que a gente conquistou o Golden Tooth no último vídeo. Aqui tá dando um bom dinheiro pra nós. Afinal é Minas. É. Temos aqui inimigos que não vão poder nos atacar no próximo turno. Mas... Vamos lá. Passar a vez. Altas paradas ali acontecendo. Opa, opa. Tem Joffrey ali. Tully. Não, Tully é outro. Tully são aliados. E os Tully tão invadindo lá também. Muito bem. Que tá comente. White Harbor. Hum... Ah, eu tinha aceitado fazer isso aqui da outra vez. Espera aí. Isso vai me permitir... Tem essa guilda em Winterfell. Era pra me permitir Fazer cavalo Hospitalários Ah, a guilda Nesse mod aqui não tá completa Winterfell Guards Peraí Esse aqui, o que que Não, não, é isso aqui Eu já podia fazer antes Eu vou fazer esses Cavaleiros aqui Só porque eu posso Até que eles tem de upkeep 300 Ai, Vanessa Esse aqui também é 300, 300 Qual que é o melhor cavaleiro? Eu tô tentando desentupir meu nariz Winterfell Guards Ah, sem dúvida Eu queria assim, o Mario e o Luigi Desse tamanzinho Desse tamanzinho é o que? Assim, tipo 3 milímetros Eles não tão te vendo Ah, tá É o 2 Pra eles entrarem nas minhas narinas E desentupirem Olha que fácil a vida, né? Da hora Eles não eram encanadores? Eram São, né? Não sei se morreram Ah, é que eu lembro da série Lembra da série da TV? Do Mario e do Luigi? Atores Tinha Tinha Tinha, é verdade É, eu adorava Passava o que? Na TV Colosso? Acho que sim Ah, que se entregue a idade, hein? Que se entregue a idade A gente já entregou a idade no último vídeo É verdade É... Maria Goretti terá dozenos para sempre Maria Goretti? É a santa Qual é a história do santa Maria Goretti? Ela foi morta pelo namorado Alexandre Ah, por quê? Porque ele queria coisinhas O que são coisinhas? Ah, as pessoas sabem E ela não me deixou E aí ele tentou forçar a barra E ela lutou Resistiu Aí ele matou ela facadas Ah Santa Maria Goretti Ele tinha 18 anos Mas ela perdoou ele nos últimos instantes De vida E o que aconteceu com ele depois disso? Ele foi preso Mas ele se converteu também E ele estava lá em Roma Quando ela foi declarada santa Sério? Tá Ele... Não sei se os pais Mas pelo menos a mãe dela Estava lá também Sim, os pais da Maria Goretti Perdoaram ele também Afinal, a filha tinha perdoado Sim, ele viu ela ser declarada santa Canonizada então Isso, canonizada Muito bem Tem uma história semelhante aqui no Brasil De uma beata Que é assim a história? No interior de Santa Catarina Ah, a história é bem parecida Mesmo estilo Só que aí não era o namorado Era um funcionário da região, da fazenda, alguma coisa assim Onde ela vivia Mas também era uma moça novinha Mais uma oferecida aqui pro Rob Poxa, é o Mormont É o Mormont É Então Não é daquele cara que tem... Então, o Mormont é a família dos ursos São três famílias mais, assim, proeminentes no norte São os Mormont, os Stark e os Bolton Tá, e aí? Será que não rola? Já que não é uma qualquer? Não é uma... Eu não sei se isso vai dar algum enredo aí no... Tá, uma hora ele vai ter que casar, né? E ele vai ter que gerar filhos? Ele vai ter que gerar filhos Então que seja como a Nortenha É Você tá, então? Vamos aceitar Casou O que idade que ele tá? Ai, que bonitinho Adoramos festas de casamento Adoramos, né? É, é verdade É boa uma festa de casamento Aqui, ó Acho que a próxima vai ser do meu irmão É, né? Notei, é da minha tia também É, mas é do meu irmão, é antes Só que não sei se a gente vai poder dar minha tia Que não é bem casamento, né? Quer dizer, é casamento civil Ei! Então é Aqui tem inimigos Se é civil já tá valendo Melhor que nada É, mas... Sei lá Ah, mas é do meu irmão também É só civil É que meus tios já moram juntos há Sei lá Trinta anos Não, não tanto Há uns vinte anos Tem um filho grande Pode fechar a porta pra nós Ali, por favor Fecha Só tira o fone Essas pessoas que levantam da... Do computador com o fone na cabeça Sai andando Sai andando pela rua Pela rua Por aí Tudo bem Aqui Dá um retrain Nessa unidade aqui Se tinha um fio Ela avisa que tem um fio E ela quase cai nesse mesmo fio Quase pisa em cima E se derruba Nossa, tá bem Você acha que eu sou desastrada? Tu é desastrada Não preciso achar Nossa Nossa, o que? Você me ama mesmo assim, né? Sim, né? Fazer o que? Como assim? Não consigo lutar Contra o meu amor Oh Linda Linda A gente fica trocando vírus É Em retroalimentação Viral Contínua Tem que parar Isso Em looping eterno Ah, vamos ver Quem sabe a gente comece a construir coisas nas cidades Tipo Prédios que Ajudam no desenvolvimento econômico Aqui, ó Deepwood Sei lá Aqui Se fizer isso aqui Aumenta a trade É o cachorro Que entrou Que entrou Bily, fecha a porta Aqui tem uma trade Quase que insignificante Mas se a gente fizer Aqui Agora eu vou te pedir Pra fechar de verdade A porta Pode fazer Por favor É que tem um fio ali É que tem um fio ali Mas não tem problema, Vanessa O fio não vai ser cortado Então aqui Aqui Torne's Square Torne's Square Você pode oferecer um tratamento Ou ser morto Verdade Só quando quer me matar Eu sou Claro 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 Eu acho que é por isso Que a gente nunca brigou Sério Mesmo Porque quando você me chama De Vanessa Eu começo a Tá bom Não vamos passar Olha só Temos um problema agora Stannis tá tomando aqui Essa cidade O pessoal lá do Dos Martel Tá vindo aqui também E a gente Precisa tomar A capital King's Landing Antes Que os outros Tomem King's Landing Sim Então agora que a gente Já tem uma graninha E a gente já tá Treinando o nosso pessoal E convocando mais gente A gente já pode preparar Um Super Ultra Mega Boga E o Rob Tá em Lodmel Ah mas Lodmel é Rapidinho Não Sim Lodmel é rapidinho Não é Demorada Eu Não Deixa eu falar E aí 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 Não sei Eu nunca te vi Uma Não sei Eu também não Mas eu quero ter Ah tu quer Eu quero Te convido Tu vai até me convidar Como tu é legal Só tá Só você Ah tá É sim Um convite aberto Para os amigos Não Não Vocês aí inscritos Amigos Torçam Torçam E fiquem em casa Isso Mas tenha-se fora dessa Que essa é sua Né Então é o seguinte Eu vou pegar Aqui tem o que Tem nove Aqui eu vou pegar Onze soldados daqui Onze unidades daqui E marcharemos 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 contra King's Landing É longe né É longe Nós precisamos Tomar King's Landing A gente pode mandar Mais de um exército E eles chegarem Em horas diferentes Pode O problema é O problema é Eles chegarem Tudo Eita Nois Zerring Resolveram Sair das suas montanhas E nos atacar Morreu O Joffrey Deve ser casado Essa imagem Não é muito Verídica Porque né Ele não tinha Essa cabeça De rei Salomão Tá Com isso O que acontece Um conclave Foi chamado E isso aqui Parece uma carta De RPG Mas é uma carta Que que é isso Um conclave Nesse jogo Não é pra escolher O próximo rei Não Não Puxa o rei Puxa o rei Eu acho que agora A gente fica se sentindo Tipo a Arya Quando soube que o Joffrey Morreu E ela não pôde matar É Puxa Que pena Mas nem por isso A guerra vai acabar Não Será que eu Eu acho que ele tava Aqui O que que será Que acontece Com o Tyrion Se bem que você já deve Saber né Você já deve ter lido Spoiler Não Do Tyrion Pior que eu não sei O que será Que acontece Com mim Fugiu Matou o pai E foi embora Boa Vanessa Ai As pessoas sabem Que tem spoiler Fugiu Matou o pai E foi embora Pô E a gente já tinha matado ele Antes do Tyrion Aqui Na nossa série É Antes Você já sabia né Que isso ia acontecer Quando a gente matou o Tyrion Mas foi acho que Nos dias seguintes A gravação do vídeo Que A gente viu A cena É A cena A cena do Tyrion Morreu Verdade Para não ter nenhum arqueiro Aqui Este 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 Agora eu acho Que os irmãos incestuosos Permanecem juntos O que é nojento Os incesteiros Isso é Né Ninguém ensinou Para eles Que não pode Fulano Eu te amo Como um irmão Hoje em dia Falar isso Né Hoje em dia Não Né Só para os Lannisters Gosto dele Como se fosse Meu irmão A gente vê Tem quatro Cinco Seis Unidades de Cavalaria É muita Cavalaria Vai Vai Esse Esse Vem pra cá Pronto Esse É Seu Exército Vencedor Ok Parar de Sugar isso Pra dentro E botar isso Pra fora Tá bom Mãe Não sou sua mãe Ele quase morreu. Meu deus. Eu te assusto quando eu passo mal. Ah, não sei se aquela... Se era fiasco se tu realmente estava passando mal. Eu vou acreditar que era passando mal. Fiasco? Você acha que eu faço fiasco? Ah, tu fez um fiasquinho ontem. Bom sentido. Eu estava morrendo. Estava com muita dor. Estou chorando de dor? É. Dá dor aqui. Está com sinusite, Vanessa. Vamos dizer que é sinusite. Eu tenho que ir ao médico. Desculpa. Pode ir. Eu nunca tive isso. Ah, tu vai ter a vida toda agora. Como assim? É a inflamação dos cornetos? Eu tenho também. Como assim eu vou ter a vida toda? A cada gripe que tu tiver, tu vai ter isso aí. Por quê? Porque é assim que funciona. Mas eu não tive até hoje. Então, um dia tu teve, agora vai ter sempre. Por quê? Porque tu ficou fungando tanto. Eu não fiquei fungando. Hum. Essa é a tua verdade. Tá. Aqui ó, mais um cara pra ser... É que eu sei que sinusite é uma rinite maltratada. E quando foi que eu tive rinite? Não é só isso, né? Não é rinite maltratada. Pode ter ou não ter. Foi um médico que me disse isso. Ah, tu vai atrás de médico. Eu tava entrevistando ele. Vamos adotar esse cara aqui ó. Ele tem cara de mulher. Você quer adotar um cara de 27 anos? Ó, mas ele já tem... Ele é um proven comedor. São mais tropas. Ele é religioso e cruel. Sim. Quem é que nunca, né? Vamos aceitar? Tá. Vou adotar mais um. Mais um pra família. E aqui... É o seguinte ó, a Marondrage. A gente ataca esse cara. Que esses aqui vão ter que sair da cidade. Pra nos enfrentar. E quem tá lá? O Clegane. Oba! O Clegane, ele é quase totalmente dread. Ó, ele tem 40, né? Mas o ator que faz ele tem 28. Três atores fizeram ele. Como assim? Ele foi interpretado por três atores diferentes ao longo da série. Nossa. Vou atacar aqui. Aí o pessoal juntou lá. Vamos, 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 vamos. Se bem que... Ai, 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 olha ali. Que tal nome? 1.22 contra... 1.469 contra... 1.847. O que é que tá? 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 Ele já engravidou a nova senhora Stark. E... Vamos garantir que ele saia vivo dessa, tá? Porque... Né, né, né. Ele já tem um herdeiro. Esse herdeiro precisa de um pai. E também era parecido. Mas a outraushê bravar ele de uma homenagem. Bom, aqui vai vir your'иться". Ai, queavia que bonitinho o Robby com o bebê, que é cheidinho ensinando ele a lutar com uma espadinha de madeira. Que familho! Eu anotino vou ensinando seus filhos de apartamento! Ele não vou ensinando seus filhos de apartamento Ensino eles a segurar na manete. No quê? Eu já estique. Ah, no joystick. Tá, os inimigos vão estar aqui formados aqui. Mil deles. Depois vão vir... Acho que dessa região aqui, ó. O Clegane vai vir por aqui. Eu não sei se era matar o Clegane primeiro. Se bem que tem que tomar o morro ali. Ai, ai. Então... Então vamos lá. Acho que toda essa gente aqui... Pode vir... Ai, tô acostumado com outro jogo. Broga, tem que regrupar tudo, mano. Aqui, 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 aqui. Eu sempre que não tenho uma batalha campal. Ainda mais grande que eu falei. Campal. Eu só queria ter certeza. Meu Deus. Tá. Então, uns três generais aqui. Cavaleiros. Aqui. Esses dois aqui. GG. E essa galera toda aqui. Meio que sortidos, assim, né? É tão legal acordar. Não sei se era de madrugada ou se era de manhã cedo. E perceber que não tava mais passando mal. É. Tô legal. Peraí, o Clegane tá vindo do outro lado. Ah, ele tá vindo daqui. Partiu, matar o Clegane. Você vai pro lugar mais longe primeiro. Eu vou matar o Clegane antes. Mas ali, ó, no mapa à esquerda. Eu tô escutando a Leia. Sim, tu tá escutando a Leia. Onde é que ela tá? Aqui, que ela não tá, né? Tá, mas ela tá ali no corredor ou lá fora? Não, aqui. Eu vou abrir a porta pra ver se ela é. Minha gatinha. É, mais uma vez. Então, tá. Aqui eu já tenho... Ó, esses caras aqui, por exemplo, eles já tão com... Um upgrade de experiência. E dá pra ver os... Pai, a gente tá gravando aqui. Ah... A armadura deles mudou. De quem? Dos nossos... Nossa infantaria. Uma infantaria ali que tem mais experiência. Aqui, aqui, aqui. O problema é o seguinte, eu não tô conseguindo ver... Eles. A Leia vai adorar isso aqui. Isso aqui o quê? Um cobertor. Ela vai fazer o... Ah, ela faz essas coisas. Olha lá, ó. Ó, Lannisters. Que o que eu quero dizer... Ó, eles já estavam rolando. Ô, Clegane. Cadê? Não vi ninguém dois por dois ali. Ah, o problema de lutar na floresta é... Não dá pra ver nada. O computador usa cheat. E eu acho que eu virei minhas tropas pelo lado errador. Não! Não! Segura essa. E agora usa a cavalaria. Ela vira por aqui. Será que vai dar tempo? Nossos homens estão ganhando a batalha. Se continuarmos assim, nós vamos esmarrar o inimigo. Ah, se a gente continuar assim, a gente vai... Fazer um smash. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Claro que eles estão correndo atrás do Rob. Ah! O que é isso? Vá nessa, estou preocupado com outra coisa agora. Não sei se você está vendo. Eu também tô. A gente quer matar ninguém. Não, não sei, não. Olha aqui. Aqui vai. Tem um outro exército vindo de lá. Nós somos os branquinhos, né? Sim, mas tem outro exército vindo daqui, ó. Redisters. Não, não. Onde tá o Rob? Onde? Aqui, ó. Tá, peraí. Aquele ali é o Rob. Então nós não somos os branquinhos. Não somos os branquinhos. Não somos os branquinhos. Não somos os branquinhos. A gente atropela eles. E cadê o triguinho? Ah, não sei. Mas eu acho que eles tão fugindo. Onde é esse pessoal atacando? Tem uma pessoa parada. É, Vanessa. O que que tu acha que eu tô fazendo? Quem chama ele de Vanessa. Pois é, né, Vanessa. Para! Para o quê? Eu tô atacando, mano. Eu tô atacando. Eu tô atacando. Olha, 75 prisioneiros. 79. 85? 90. Esse aqui tá fugindo? A gente tá fugindo. A gente tá fugindo. Tá fugindo. Tá regrupando. Diferente. Esses aqui. Tem um povo aqui. Ai, ai, ai. Tão nos atacando. Quase 200 prisionados. Não é legal ficar no meio das árvores. Não é legal ficar no meio das árvores. Tá bem difícil de ver isso aqui. Tá. Ai, eles tão no alto. Pra eles é melhor. Mas eu não jogo no level easy. Porque você não é mulherzinha. É. Vida é level hard. Tá bom. Tá. Tem esses caras aqui. A gente tá fazendo vários prisioneiros. O colegainho continua vivo. Os inimigos são muito sanguíneos. Eles já perderam com uma parte deles. Ó, o inimigo já perdeu metade dos ovos. Aquele é só um prédio. 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 Nossa, agora está nesse movimento. Que legal. Nossa, é? Aquele é só um prédio. Aquele é só um prédio. Não será possível, porque eu preciso de todas as minhas no terreno aqui de combate, então eu vou botar minha cavalaria por trás da deles, do exército deles, e vou dar um charge a esse lado aqui tá. Nossa! Então tá galera! O inimigo de 700 prisioneiros, pressa e rompe o espírito da sua armada. O inimigo de 700 prisioneiros, e mais um general. O inimigo de 700 prisioneiros, só a metade do inimigo permanece. O inimigo de 700 prisioneiros, só a metade do inimigo permanece. Ah, essaいたrofa aqui só ficou 7. Nós perdemos muitos discursos, né? Eles perderam mais. Tá, sim. Tá acabando! Ah, está acabando. Será que vamos fazer mil prisioneiros? O que está achando isso? Corre! Faça, faça, faça! Ouça, faça! Já faça, já faça! Mil e cinco! Vamos vender? Vamos tentar vender! Essa fonte é muito ruim! É hora de pressionar o ataque! Você sabe qual é a fonte? Não! Victory! Continue! Ah, mas eu vou querer... Catar cada um deles! Não! 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 Peraí! Muito bem! Ainda tem quase 1.800! Tem mais de um antivírus! 1.200! só pode ser instalado um antivírus! Só pode ser instalado um antivírus! Por vez, pai! Baidu! Baidu é um... Ah, é um negócio só de ser... Desinstala tudo que for Baidu! Não! 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 Meu Deus! A gente tenta ensinar! É um negócio só de ser... Desinstala isso, Baidu! Você é porcaria, pai! Desinstala, Baidu! Você é porcaria, pai! O que que tu andou... Fazendo? Não! É um negócio só de ser... Não! Não! Você sabe que ele está do carro... No fundo! Não! Um... Isso, pode ser por lá! É um negócio só de ser... Não! Então olha só, campo de batalha, limpo, quer dizer, tem os corpos, né? Deixa eu ver, alguns, e essas tropas aqui, muito bem, todo mundo com sanguinho na cara, vocês podem dar uma descansada, ficar mais relax, montar umas redes entre as armas, ali ó, que saco, sabe o que fazer, olha, aqui, mil, será que eu quero, será que a gente chega a mil e trezentos? Não, vai faltar cinquenta. É, não sei, acho que não. Porém, você vê que esse é com sanguíneo. Hum, tem um solitário. E ali? Isso aqui na real é uma igreja, né? É um mosteiro. Tem até o seu cemitério, olha só que bonitinho. O seu computador fica lá, se ele é alto o risco depois de... Ah, não acredita nisso, pai. Isso aí é, é, é o... Desinstala, vai, vai, desinstala, sem medo. Não é um nóndio. Não é, não é, não é, não é. E aí? Não é um nóndio... Não é um nóndio. E aí? Não é um nóndio. Ok! Ah! E aí? Como é que ninguém consegue pegar isso? Ah... Aí é... Questão de algoritmo, né? Que nem aqui é um sozinho. Bom, vamos deixar assim. Really? Yes! Clear victory! Perdemos 639! Mas... Matamos 924, Tendo mais 1200 prisioneiros. Sendo que a gente pegou o Clegane e mais outro capitão ali. Que legal! O que a gente faz com o Montanha? Acho que ele a gente mata e os outros a gente vende. Não dá. O Clegane tá valendo 1200 e pouco. Ele não pode nos incomodar de novo? Pode. Só que assim ó, ele cometeu vários crimes de guerra. Né? E não dá pra ser separado? Ele a gente mata e os outros a gente vende. Não, foi o que eu acabei de dizer. Não dá. Hum... É que tá separado. Mas dá dinheiro ó, se a gente tentar vender. Ah, eu tô louco pra vender. Tentar vender? Mas ele cometeu crime de guerra. Ele cortou a mulher ao meio. Eu sei, mas ele... Ele é um estuprador. Ele é um estuprador. Ele é um estuprador, tu quer soltar ele? Não, eu quero matar ele, mas e os outros? Ele é um estuprador, Vanessa. E os outros? Os outros estão ao comando dele. Tá, mata então. Então executa! Víctor! Víctor! E vão tomar mais uma cidade aqui ó. Porque morreu todo mundo que tava lá. Trait increase mais três de comando. Ó, Rob, o justo. Nossa... Tudo bem? Orgulho do Ned. Que que é? Rob, o justo. Respeita o inimigo. As bênçãos, as misericórdias... Ah, tá. As... As... As suas... Ah... Faltas. Não, não. Mercies... As suas misericórdias anteriores foram... Esquecidas. Depois deste... Faltas de misericórdias. Tá, tomamos aqui mais uma cidade. Mais um fluxo à nobreza. Que tal? Bem feito, men. Dá 5 mil... Tá. Pronto. Eh... Muito bem. Acho que acabamos aqui! A morte do Clegane. Mais uma cidade conquistada. Falta isso de ser realizado na série. É A guerra acabou, os Stark perderam Enfim Mas aqui a gente tá reescrevendo a série Isso aí Então tá pessoal, obrigado a ter assistido, espero ter gostado Curtam, favoritem E é isso aí Convidem os amigos pra fazer o mesmo E curta também a página Total Hora Militaria Um abraço pra vocês, beijos Fui Apontaram aqueles merdas Fogo Peguei Caralho Essa pistola Milho Caralho Fogo, mas tem fogo